Moriqueia é nossa terra, beija o nosso distrito, Lisboa é a capital, não há nada mais bonito. Eliminada a atuação dos dois grupos de cantares do Alentejo que estiveram aqui hoje conosco, agradeço a todos, à Assembleia da República, ao protocolo, mas também ao meu grupo parlamentar, foi um gosto, uma honra. Estamos muito gratos, muito agradecidos por este evento, por esta iniciativa, todos nós tivemos o gosto e o enorme prazer de assistir. Muito obrigado. Obrigada a todos.